O consórcio intermunicipal de saúde da Baixada Litorânea se reuniu hoje pela primeira vez. O encontro em São Pedro da Aldeia discutiu um planejamento estratégico para o carnaval, época em que a população triplica e o atendimento médico fica sobrecarregado. A decisão foi pedir ajuda. Participaram prefeitos e secretários de nove municípios da região, todos com um objetivo, equipar hospitais para atender a população que deve triplicar no carnaval. A expectativa é que cerca de 3 milhões de pessoas passem o carnaval aqui na região. E a falta de estrutura na área da saúde para atender tanta gente preocupa as autoridades. Por isso o que ficou decidido aqui nessa reunião é que haverá uma ação conjunta entre os municípios e eles vão pedir ainda a ajuda do governo do estado. As propostas deverão ser entregues ao governador na sexta-feira. Não adianta trazer um paciente grave para São Pedro da Aldeia após um acidente se São Pedro da Aldeia não tem a estrutura para atender e assim os demais municípios. Então nós temos que buscar o governo do estado para nós levarmos para um hospital estadual que tenha a devida estrutura para socorrer o cidadão. O que mais vocês vão pedir para o governador? Ampliação de ambulâncias, vamos buscar o corpo de bombeiro para essa parceria. Os municípios esperam receber até o feriado pelo menos seis ambulâncias, ambulanchas, um helicóptero e equipamentos para tratar pacientes graves. Eu preciso, teoricamente, triplicar o número de leitos de pacientes graves. E aí eu preciso de uma hora para outra de monitor cardíaco, respirador, desfibrilador. Então isso tudo nós estamos pedindo ao estado de forma emergencial, depois nós devolvemos.